situação que também existem erros é inclinação de telhado inclinação de telhado ocorre erros porque não é observado a recomendação do fabricante existem telhas que precisa ter por exemplo 30 graus de inclinação tem telhas que com 10% já resolve né ou 30% e 10% desculpe é existem então conforme a telha por exemplo para a neve né são situações onde tem um caimento bem maior então tem regiões que não é porque é estética simplesmente não é por causa da necessidade realmente de ter uma inclinação maior então nós temos aí vários tipos normalmente a telha cerâmica ela é com 30% de caimento o que a gente vê eu já cheguei a ver a gente acho que quem é experiente já viu situações aonde tem é uma inclinação pequena que onde teria que colocar uma matéria de fibra cimento matéria metálica tá coloca uma telha cerâmica com caimento pequeno aí o que acontece chuvas de vento começa a entrar água dentro da casa então essa é uma preocupação grande tá que muitas vezes o pedreiro vai fazendo ele não sabe direito ele vai fazendo ele vai fazendo ele mas ele não sabe o porquê está fazendo então isso é bastante importante essa preocupação e quando você vai comprar telha esse fabricante ele tem que fornecer qual é a inclinação que precisa ter qual é esse caimento tá porque você também não é obrigado a descobrir existe hoje uma variedade muito grande tem telha de concreto tem telha maiores né telhas menores isso de repente pode proporcionar maior facilidade de entrar água ou não e aí isso vai ser recomendado uma inclinação maior ou não ok